Fala pessoal, Motodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu quero mostrar os dois novos heróis pra vocês aqui que apareceram dentro do portal da família dos Mosqueteiros e também, de quebra, eu vou mostrar aqui esse novo herói que apareceu aqui referente à família dos Constructos dentro do portal do Pacto, beleza? Gente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir pra você deixar um like pra fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse efeito de conteúdo. Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Então vamos lá, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Primeiramente, gostaria de falar aqui que SG sendo SG novamente, então se vocês observarem aqui o portal do Pacto, existe sim uma coisa que eles modificaram, que justamente é esse herói aqui. No lugar deste herói nós tínhamos o Archie, que foi o herói que foi liberado agora no portal da Páscoa, né? Foi o novo herói que apareceu dentro do Festival de Springville, certo? Então apareceu aqui a Pedra Transportadora no lugar dele. SG sendo SG sempre modificando os planejamentos da gente, tá? Mas aqui vamos entrar mais em detalhes a respeito dos outros heróis em destaque. No caso, Serendite, uma ótima opção pra você se estiver precisando de vermelho, né? Em todas as cargas dela, ela causa dano em todos os inimigos, só que conforme as cargas vão se elevando, maior o percentual de dano e também maior é a quantidade de queimadura também e redução de cura que você vai poder receber, no caso o inimigo. Certo? Então uma ótima heroína pra você tentar a sorte aqui, certo? Narcisa também é uma das minhas preferidas aqui desse portal, além de ela ser uma heroína muito estratégica, ela também tem essa questão aqui do bônus de família, que dá 5% de geração de mana pra todos os heróis que são únicos. Ou seja, você só pode ter um único herói, tá? Da mesma família. Ah, Malton, mas se eu tiver, por exemplo, 3 Erlang Shanks, os 3 Erlangs irão ganhar essa bonificação? Sim, porque Erlang é um só da mesma família, mesmo tendo repetidos, ele é um único herói desta família, que no caso é a família Jornada, tá? Além disso, ela causa aqui 240% de dano em todos os inimigos e também ela é muito interessante pra jogar com heróis que causam malha de status, porque ela reseta, né? Ela dá o reset nos malha de status e por acaso a queimadura é por 4 turnos e estiver faltando só 1, ela vai fazer exatamente isso, vai renovar a queimadura para os status iniciais. Então, muito interessante aqui, fora também que ela reduz aqui o ataque do inimigo em 34%, então gosto muito da proposta da Narcisa, tá? O Culevo Traje acabou de aparecer, né, gente? Eles poderiam até ter colocado outro herói aqui, mas tudo bem, é um herói bem interessante. A diferença em si do Culevo Tradicional pro Normal é isso aqui, tá? Ocorre aqui uma inversão antes, aqui na versão sem traje é 300%, e aqui embaixo é 450%. Então eles inverteram, tá, pessoal? Basicamente é isso. Eles não fizeram muita coisa não, como vocês podem ver, ó, 300% e 470%, eu falei com 450%. E aqui agora, ó, é 450% primeiro e depois 320%. O resto das habilidades é exatamente igual, tá? A diferença é que aqui dura dois turnos no final, ok? E aqui dura um turno a mais no Trevas e aqui nas quebras diferenciadas é só a diferença de turnos mesmo, tá? Então a diferença é pouquíssima, vai depender muito de como você prefere utilizar. As duas classes são bem interessantes, ok? A Pedra Transportadora, apesar de muita pessoa não curtir ela, eu gosto demais desse heroína aqui, tá? Ou ele, né? Eu não sei dizer aqui o sexo dele, porque é um fóssil, né? Enfim, é um herói muito bom, tá? Dependendo da situação você pode utilizar no tempo que você achar mais necessário, porque tem cada característica aqui com relação à quantidade de vida que esse herói tem. Então muito bom esse herói, excelente suporte, tá? O Enxofre, sem sobra de dúvida, é um dos melhores heróis aqui dentro desse portal da família dos Constructos, tá? É um herói excelente que bate em todo mundo, tem um passivo também que causa um dano muito forte. Ele também aqui aplica um demônio em todo mundo e detalhe, ele reduz defesa elemental, tá? Isso é muito bom, gente. Um herói que reduz defesa elemental é excelente. Fora que também ele ganha força, né? Contra a sua principal fraqueza, que no caso é gelo. Ele ganha aqui defesa, né? Contra gelo, que é a sua principal fraqueza, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui do Gialet, certo? O Gialet, galera, é um herói aqui da classe dos bruxos, tá? Então, assim, é uma classe que pra mim é meio complicado, mas eu não tenho tantos emblemas, assim. Então, talvez por isso eu estou me omitindo também deste portal, porque eu tenho muitos heróis azuis e também aqui a classe, como eu disse, bruxo é muito complicado pra mim, tá? O poder 2 dele aqui é a possibilidade de desviar, então ele vai ter 20%, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. 20% de chance de se esquivar durante 6 turnos. Isso é muito bom. E o passivo dele aqui é exatamente igual ao do enxofre que eu acabei de falar pra vocês, que é um passivo muito bom. E esse passivo vai conforme ele vai recebendo dano aqui. Quanto mais o núcleo de construto dele for carregado, maior será o dano que ele vai aplicar aqui, né? Que pode causar até 180% de dano em todos os inimigos. Lembrando que olha só o tamanho do ataque desse camarada. Então, combinado com isso aqui, fica um ataque muito forte, tá bom? Vou mostrar agora aqui pra vocês como é que ele fica sem quebra. Então, mesmo assim, olha só o tamanho dos status básicos desse cara. Já tá chegando a quase mil de ataque e defesa, né? Os heróis estão perdendo um pouquinho a mão, né? Vamos lá. Continuando aqui, mostrar ele mesmo quebrado. Como eu disse, os status básicos dele são muito bons, né? O ataque passando dos 1.300, defesa acima de 1.200. A vida dele é um pouco mais abaixo do que o padrão que tem encontrado, né? O padrão que a gente encontra é 2.300 a 2.500. É um padrão até ok de vida. Causa 365% de dano ao alvo em inimigos próximos. Ou seja, outro herói médio que bate muito forte. Até porque, assim, hoje tá bem complicado de ativar, né? A gente sabe que os médios ativam com 10 pedras. Pra isso, a gente precisa de 12% pra reduzir pra 9. Então, quanto mais rápido a gente ativar os heróis, melhor. Ok? Então, os médios têm aparecido com essa proposta. De vir com um dano bem mais alto pra ver se chama atenção, né? Por exemplo, o furacão, né? Que também faz parte desse portal aqui, né? Não da família dos construtos, mas da outra família. Certo? Ele também bate muito forte. Se não me engano, é 410 e a mesma pegada, sendo médio. Tá bom? Convoca o demônio estrela cadente para o alvo e os inimigos próximos. Ok? O demônio estrela cadente absorve a cura e desaparece depois de absorver cura equivalente a 40% da vida do alvo. Ou seja, é uma cura até que considerável, tá? Não são todos os heróis de suporte que curam essa quantidade aqui. Então, é um demônio que rouba muita cura, tá? O invocador rouba 38% da mana gerada do alvo e dos inimigos próximos. O efeito se mantém enquanto o alvo tem o demônio estrela cadente e não pode ser expulgado. Mas é removido quando o invocador morre. Ou seja, vamos lá. Marquei 3 alvos aqui, certo? Toda a geração de mana que for a correr dentro desses inimigos aqui, 38% dela vai para o guialete. Certo? Então, é bem legal, por exemplo, você aplica o dano, certo? Nos 3 alvos e você pode forçar jogando pedras nesses alvos. Porque dessa forma você também vai estar ganhando ali 38% daquilo que for gerado. Tá? Então, muito bom. Tá? Essa habilidade aqui é bem diferente. Gostei dela sim. Ok? Isso pode ajudar, inclusive, a ativar esse camarada mais rápido, né? Porque ele é médio. Então, na segunda ativação, a partir da segunda ativação, né? Enquanto esses demônios estão lá, ele acaba meio que sendo um, entre aspas, um falso médio. Né? Então, ele pode sim acelerar a sua ativação devido a esse roubo de mana. Só que, se ele por acaso vir a morrer, né? Então, esse roubo de mana não vai ocorrer. Até porque o roubo é para ele e não para os aliados. Beleza? Então, gostei aqui do guiolete, certo? É um herói bem interessante. Pode ser que encaixe muito bem aí nas posições de equipe que você possui. Beleza? Vamos agora aqui para o portal dos mosqueteiros. Portal esse aqui da última vez que eu convoquei aqui. Eu sorri bastante porque eu consegui 3, pessoal. Eu consegui 3. Observe bem. Eu ganhei 3 mil ladies. Então, exatamente a próxima heroína que vai aparecer aí. Essa heroína aqui, eu tenho 3 dessa. Então, eu fiquei muito feliz. Já tenho uma upada e já estou cogitando aqui também colocar pelo menos no 370. Porque ela pode me ajudar muito nas guerras de mana rápida. Beleza? Então, vamos aqui falar um pouquinho dos heróis em destaque. Portos é um herói que foi lançado assim que este portal começou. É um herói lento, onde tem os status básicos aqui. Comparado, por exemplo, com o guiolete que eu acabei de mostrar para vocês. Já está bem defasado. Até porque guiolete médio 1327. Se não me engano, olha só a diferença para um herói lento. E, normalmente, heróis lentos têm um ataque muito forte. Até porque, para eles ativarem, demora um pouco mais. Heróis lentos precisam de 12 pedras. Então, realmente, para você reduzir um pouco mais isso aqui, demora um pouquinho mais. É um herói que bate em todo mundo com 380% de dano. E o resto da habilidade dele aqui, pessoal, para quem tem, por exemplo, o Jot, é muito semelhante. Ele fortalece os escudos azuis ao seu favor e enfraquece os escudos para os inimigos. Para você, é 64% a mais de dano. E, para os inimigos, é menos 57% a menos de ataque para eles. Então, é legal atacar heróis azuis com ele? Sim, porque as pedras azuis ou o dano do próprio azul vai diminuir um pouco mais. A quebra 2 dele aqui é ataque, então vai dar 20% aqui para vocês. E, além disso, esse camarada aqui tem uma cura passiva de 918 ao longo de 6 turnos. Isso pode, sim, ajudar muito você durante as partidas. E ele também causa dano extra em fogo. Então, muito bom o Portos aqui, principalmente em situações de guerra de mana rápida. Vamos lá falar agora aqui do Rockford. Esse herói aqui é muito bom, muito forte mesmo. Ele é o pai do Aramis, que a galera está chamando, certo? É um herói que tem aqui como quebra 2 também 20% de ataque. Isso é muito forte. Olha só o tamanho do status básico dele aqui, gente. Muito bom. E vou já já explicar mais o restante. Ele é lutador, certo? Esqueci de falar que o Portos é bárbaro, tá? E ele aqui é lutador, então ele pode reviver. E o Portos pode aplicar sangramento, tá bom? Ele também, assim como o Aramis, como o seu filho, ele é médio, tá? Se ele fosse rápido, seria muito roubado, com certeza, tá? E aqui o status dele, né? Causa 565% de dano ao alvo e dano menor aos inimigos próximos. Antes, esse percentual aqui era um pouco maior, tá? No beta, a carta, se não me engano, tinha saído 650. Então, ela reduziu aqui para 565, o que é um dano ainda muito forte, tá? Muito forte. Assim como o Guialet, 565. Então, realmente, os médios estão vindo com a proposta percentual de dano maior para ver se eles conseguem ser mais atrativos, ok? E, além disso, quando o alvo é derrotado em 3 turnos, todos os inimigos recebem 846 de dano, né? Então, vamos ver aqui como é que vai ser sem a quebra. Diminui um pouco aqui, 626, mas quando ele está quebrado, realmente aumenta ainda mais esse percentual, o que torna o Rochefort um herói muito forte, tá, gente? Essa aqui, no caso, o alvo é derrotado. É como se fosse a marcação lá da Teth Sherry. Para quem joga com ela e quem já jogou contra, você sabe que o alvo que ela acerta, né? Mesmo esquema. Ela bate forte no alvo e dano menor nos inimigos próximos. Além disso, ela também marca o alvo. E esse alvo, que é marcado caso ele morra ao longo de 3 turnos, dá mana para o pessoal. Aqui, no caso, todos os inimigos irão receber dano. Então, muito bom isso aqui. É começar a bater com o Rochefort e depois bater com os outros, que vai dar tudo certo, tá? É um herói excelente, muito bom aí para você utilizar tanto na defesa como para o ataque, tá? E vamos falar agora aqui da Cardial, né? O Cardial Richelieu, tá? Um herói muito interessante. Eu gostei muito da proposta que ele tem aqui, tá? São minions diferentes. Se eu não me engano, o Weiler tem a mesma proposta que esse minion aqui dela faz. Só que o diferencial dela... Desculpa, minion não, tá? Demônio. Só que o demônio dela aqui, ela consegue aplicar em todos, tá? Ela é uma heroína muito forte nos seus status, ok? Aqui, ó. 1.150 de ataque. É muito bom para um herói que é feiticeiro, tá? E bate em todo mundo também, sendo médio. Então, ó. 330. Olha isso, gente. Como eu disse, os heróis estão vindo muito forte em percentual, os heróis médios, tá? Como eu disse, bate em todo mundo. Convoca um demônio espião para todos os inimigos, ok? Este demônio causa 45% de ataque a cada turno e esse demônio absorve a cura de 30%. Ou seja, é um demônio que bate relativamente ok, mas só que não é tão difícil de ser removido, né? Como, por exemplo, outros demônios que eu já falei aqui, tá bom? Não é tão complicado de remover esse carinha aqui. Por exemplo, comparado com o Ghialet, o demônio dele é bem mais resistente. Aqui só é 30%, tá bom? Ao fim de cada turno, o demônio espião rouba um dos reforços dissipáveis. Ou seja, todo e qualquer tipo de reforço que for dissipável, ele vai roubar, né? Do alvo que ele está e vai distribuir, ou seja, vai aplicar um personagem da equipe oposta. Ou seja, a minha equipe. Então, se eu uso a cardeal, certo? Nos adversários. Todo e qualquer tipo de reforço que for gerado pra lá, eu posso roubar pra mim. Levar em consideração os colegas aqui dos mosqueteiros. Por exemplo, ela pode roubar os reforços da Milady? Pode, tá? Porque os reforços da Milady são dissipáveis, ok? Ela pode roubar os reforços do Aramis? Não, porque os reforços do Aramis não são dissipáveis. Então, só pra ficar claro isso aqui pra vocês, tá bom? Então, cardeal, pra quem pegou vale super a pena o pá, tá? É um herói, como eu disse, médio, que é feiticeiro, mas isso aqui você consegue reduzir pra ativar com nove pedras facilmente, tá? Não é complicado disso acontecer. Eu diria até que você tem muita chance de fazer isso aqui acontecer, tá bom? E pra reduzir pra oito pedras é um pouquinho mais complicado. Vai precisar da ajuda de um herói bardo e de 20% de tropa pra chegar aos 25%, né? Que são necessários pra você fazer isso acontecer pra reduzir pra oito pedras, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a minha análise a respeito desses três heróis. Quero parabenizar a todos vocês que conseguiram pegar esses heróis. Muita gente já pegou, me mandou e eu já mandei parabéns. Mas, novamente, reforçando aqui, quero parabenizar a todos vocês que conseguiram pegar esses heróis que são muito bons, tá? Eu não vou convocar nesse portal, porque eu não tô podendo convocar agora também, mas... São heróis interessantes e que, com certeza, podem ajudar vocês. Se caso eu venha fazer algum tipo de convocação, porque alguém me ajudou aqui no canal, eu venho trazer essas informações lá no meu grupo de WhatsApp, que tá aqui no link da descrição. Se você quiser fazer parte, é só clicar lá e esperar um pouquinho, porque agora o WhatsApp tá tendo que fazer análise das pessoas. Enfim, normalmente em algum horário ali do dia, eu tô lá autorizando todo mundo pra entrar, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença. Não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso canal, e de compartilhar o vídeo com os coleguinhas aí da Aliança, tá bom? Um abraço pra todo mundo e valeu!